Oi gente, como é que vocês estão? Voltei. Fiquei um pouco sumido porque eu estava trabalhando em shopping. Eu trabalhei em shopping, sabe, que é uma vida muito corrida. E aí eu parei de gravar vídeo porque estava me puxando muito. Essa vida de shopping, de trabalhar de segunda a segunda praticamente, tipo, não ter folga corrida sempre. E aí eu sumi, mas voltei. Então, gente, eu voltei pra dizer que agora é sexta-feira, toda sexta-feira a gente vai voltar com vídeos aqui. Vim falar pra vocês não terem medo de se arriscarem. Eu acredito muito que a vida é feita de ciclos. E ciclos, eles precisam serem encerrados pra coisas novas acontecerem na nossa vida. Isso eu falo de amizade, de... enfim, de tudo. Eu acho que se você não está se sentindo bem, você não pode ter medo daquilo acabar. E é como eu estava me sentindo há uns meses atrás, sabe? Não falo em questão de trabalho, não. Eu falo de situações de pessoas mesmo, assim. Eu não estava mais me reconhecendo. Eu não estava mais me conectando comigo mesmo. E aí eu comecei a me apagar, sabe? E aí eu fui julgada da empresa, porque eu não estava conseguindo mais ser eu também, sabe? Eu não estava mais... eu estava vivendo no automático, assim. Eu estava acordando, ia trabalhar, voltava pra casa, dormia, acordava. Eu estava muito no automático. E aí eu comecei a me apagar e isso acarretou o meio de julgamento da empresa, enfim. Mas eu acredito que nada é por acaso. E eu acho que isso aconteceu. O que aconteceu é pra eu tentar retomar meu sonho. E é isso. Voltei. Quem não gostou, só para de se inscrever aqui embaixo. Quem gostou, só se inscrever aqui embaixo. Um beijo. Sexta-feira já tem vídeo novo aí, já. Tá bom?